Estou eu, já à tarde da noite, andando aqui pelo centro de conversões, aproveitando as feiras, encontro uma pessoa muito famosa da noite recifense, aliás, uma drag, muito ousada, toda trabalhada. Ei, drag, ei, ei, o que é que você faz aí, sozinha, um relento, sentada, que procuras? Ei, drag, o que acontece? O que faz aí? Olha, eu agora, eu não faço mais show, eu não sou mais drag DJ, nem host, nem apresentadora, eu sou apenas uma simples revendedora da Yakult, Lactobacilos Vivo. Yakult, drag? Yakult. E fala as propriedades do Yakult, eu quero. Olha, eu só sei que o Yakult tem um LK6 Chirota e possui um Lactobacilo Vivo. Eu não posso te dar esse, porque é o único que eu tenho, que eu tenho pra vender, ele custa mil reais. Drag, por que deixou a vida de drag? É uma vida muito sofrida, porque assim, sabe, esse drag aqui não é fácil, vai fazer festa em festa de casamento que eu recebi que eu achei antes, aí leva o Lilio, vai pra uma festa, o povo chama drag de merda. Mas drag, a Kittivia ou Yakult? Yakult. A dof, me dê.